Capaz de revista e fotos na televisão Fum, fum, bai, areia branca é o terror do gigantão Capaz, capaz de revista e fotos na televisão Fum, fum, bai, areia branca é o terror do gigantão Capaz de revista e fóbio na televisão Bububai, areia branca é o terror do gigantão Capaz, capaz de revista e fóbio na televisão Bububai, areia branca é o terror do gigantão Capaz, capaz de revista e fóbio na televisão Bububai, areia branca é o terror do gigantão Capaz, capaz de revista e fóbio na televisão Bububai, areia branca é o terror do gigantão Bububai, areia branca é o terror do gigantão Bububai, areia branca é o terror do gigantão Putzbra, areia branca é o terror do gigantão Ótimo, querida, fins bechicDDD